Olá, consultores! Todo dia é dia de consultoria e hoje é dia de mais um vídeo da nossa série Serviços Prestados pelos Consultores de Alimentos. Seja muito bem-vindo, espero que você esteja acompanhando os demais vídeos da nossa série. Toda semana tem novidade aqui pra você. Hoje nós vamos falar sobre padronização e padronização em vários aspectos dentro do serviço de alimentação e a importância que a padronização tem pra reduzir custos, reduzir falhas no processo e melhorar a lucratividade do estabelecimento do seu cliente. Quer saber sobre isso? Então fica comigo nesse vídeo. A padronização de processos é uma das peças-chave pra você ter bons lucros dentro de um serviço de alimentação, seja um restaurante, uma lanchonete, uma padaria e até mesmo dentro das indústrias também, tá? Em diferentes tipos de indústrias aí podemos aplicar a padronização. Uma maneira mais comum de se falar de padronização são os POPS. A legislação, ela exige os POPS, né? A RDC 216 exige os POPS pro serviço de alimentação, a RDC 275 exige os POPS pras indústrias de alimentos, com o objetivo realmente de padronizar operações. O que a legislação quer com padronização de operações? Redução de falhas no processo e dessa maneira, né, reduzir as contaminações dos alimentos, certo? Quando a gente fala de padronização de processos dentro da consultoria, tem também a ver com a redução de contaminação dos alimentos, porque isso é uma das nossas funções principais dentro de um serviço de alimentação, né, garantir a segurança dos alimentos. Mas a gente também tem que focar em lucratividade. Então, vamos pensar, né, de uma maneira geral na padronização. Quando eu padronizo uma operação, eu reduzo falhas no processo, como a gente já falou. Quando eu reduzo falhas, eu reduzo perdas, que pode ser de matérias-primas ou até mesmo perdas de tempo, porque aí eu não tenho que ter um retrabalho, eu tenho que repetir aquela operação pra corrigir a minha falha. Se eu reduzi perda de matéria-prima e reduzi perda de tempo, eu aumentei a produtividade daquele colaborador, porque ele não tem que repetir aquela operação, corrigindo, então eu aumentei a produtividade dele. Eu reduzi o custo, porque eu perdi menos matéria-prima e com isso eu aumentei a lucratividade. Então, olha como a padronização, ela é vantajosa pro serviço de alimentação. Os POPs, eles ajudam sim, né, também na lucratividade, mas a gente pode padronizar muitas outras operações, além das que os POPs, né, existem, pra trazer todas essas vantagens pro serviço de alimentação. Os POPs, por exemplo, de higienização, eles ajudam na economia de produtos de limpeza, por exemplo, que pode parecer algo bobo, mas que no final de um mês faz muita diferença no faturamento. Os custos com produtos de limpeza não são poucos, né, a gente tem que higienizar tudo o tempo todo, então se gasta muito produto de limpeza e se eu conseguir padronizar a maneira de usar os produtos, as diluições, as concentrações, eu consigo sim reduzir custos de produtos de limpeza. Eu consigo reduzir custos de matérias-primas se eu padronizo o recebimento, se eu padronizo o armazenamento, se eu padronizo as receitas, né, a quantidade de alimentos que vai em cada prato, a quantidade de porções e por aí vai. Então dá pra padronizar muitas operações e dá pra ter muitas vantagens, reduzir muitos custos, reduzir muito as falhas, melhorar a lucratividade e a produtividade dos estabelecimentos com a padronização. Franquias usam muito a padronização também pra manter a qualidade dos seus produtos em qualquer lugar que você for. Então aquele hambúrguer que você tá acostumado a comer, daquela franquia que você conhece, você comer no Rio de Janeiro, São Paulo, comer até mesmo em outro país, vão ser muito parecidos, sabores muito similares à montagem, à apresentação, muito parecida por conta da padronização. O cliente gosta de padronização em pratos, em receitas, em sabores, em apresentação, porque ele cria uma expectativa daquilo que ele vai comer antes de ele consumir. Então se sempre vem igual, a gente consegue agradar o cliente, por causa da expectativa dele, a satisfação dele. Certo? Espero ter te ajudado, aberto seus olhos em relação à padronização. Ela é muito vantajosa, vai fazer muita diferença pro faturamento e funcionamento do estabelecimento do seu cliente. Você conseguiu entender como a consultoria era gigante em relação aos serviços? Eu já te falei, né? Só nessa série, vários serviços que você pode oferecer. O importante é entender o seu nicho. E a gente fala muito sobre isso no meu curso presencial, Como Fazer a Consultoria em Serviços de Alimentação. Se você quer saber mais sobre isso, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link pra você conhecer a minha agenda e já garantir a sua vaga na próxima turma. A gente tem muito conteúdo pra trazer pra vocês. São dois dias de imersão, foco e transformação. Vai fazer muita diferença na sua vida. Então clica aqui embaixo na descrição do vídeo e saiba mais sobre o meu curso presencial. Não se esqueça também, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha e clica lá no sininho. Você já sabe, toda semana tem novidade pra você, tem conteúdo relevante pra você. Ficou com dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários. No próximo vídeo nós vamos falar sobre pesquisa de satisfação de clientes. Você já ouviu falar sobre isso? Você já fez isso? Então, no próximo vídeo a gente vai falar também sobre esse assunto. Até lá!